Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor seja com você e com a sua família. Hoje nós temos a reunião das sete unções às nove, quinze e dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E quero lembrar que segunda-feira é um dia de vitórias também para nós. Nós não vamos realizar a vigília do melhor da terra, porque nós vamos estar de joelhos abrindo o segundo jejum da grande vitória. Eu também vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, às dezenove e trinta, abrindo o jejum. Isso em todos os templos. Vamos passar a madrugada clamando e vamos finalizar das sete às oito da manhã de terça, dando uma bênção nos carros que nós sempre fazemos, aquele corredor de carros, consagrando ao Senhor. Olha o que diz aqui em Salmos 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Olha a resposta, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e não o que é injusto. é íntegro na sua conduta. Isso é certo? Eu faço. Não é certo? Ainda que teoricamente poderia me beneficiar, eu não vou fazer. E pratico o que é justo, que de coração fala a verdade. Não é de boca, não. as palavras saem do coração, são verdadeiras. E não usa a língua para difamar. Porque muitas pessoas, quando falam, falam a verdade. E usam a língua só para difamar, para julgar, para atacar. Compreendeu? Sempre. Só para isso. Isso é triste. Imagina você podendo usar tua boca para abençoar, para levantar, para elevar, para levar as pessoas bênção e a viverem bênção. Levar boas novas. Você usa a boca para acreditar, fofocar, difamar, julgar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Já parou para pensar? Quem vai habitar no teu santuário? Quem não faz mal ao próximo. Não vive caluniando. Tem gente que levanta calúnia. Tem gente que levanta calúnia. Não lança calúnia. Tem gente que vive lançando calúnia. Mentindo a respeito da vida do outro. Isso é uma coisa muito triste. Muito triste. Você dizer que viu, que ouviu algo sobre alguém, que isso nunca aconteceu. Você já parou para pensar? No mundo espiritual, o quanto pessoas que fazem isso estão plantando maldição e o que vão colher, o que vão colher de maldição para suas próprias vidas? E muito grande. Porque estão pegando do anátema, da maldição. Porque se você mente contra alguém, difama alguém, lança uma calúnia contra alguém. Meu Deus, isso é muito grave. Você não tem noção. Se não sabe disso, se não parou para pensar, então para. Porque você está plantando uma destruição para a tua vida. Quem faz isso planta destruição. Que rejeita quem merece desprezo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Se uma pessoa não é digna, a Bíblia fala, se essa pessoa não tem uma boa conduta, não deve se associar com ela. Mas honra aqueles que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Isso aqui é lindo. Sabe uma pessoa que decide se manter fiel, íntegro, ainda que aquilo lhe custe algo. Outro dia eu trouxe um testemunho aqui, de uma moça, que ela no trabalho, foi dada a ordem para ela fazer algo que é contrário à palavra. O que ela fez? Ela decidiu ficar com a palavra. Dentro dela, ela pensou, eu posso ser mandada embora, eu posso ser prejudicada. Mas eu vou ficar com a palavra, eu não vou fazer. E quando ela assumiu essa postura, mesmo correndo o risco de ser mandada embora, logo ela ficou sabendo que ela teve um aumento. Ela recebeu um aumento, ela não foi mandada embora. Ela recebeu um aumento. Mas ela arriscou. Ela arriscou. Arriscou um emprego, certamente a gente faz compromissos em cima daquele trabalho, daquele salário. Quer dizer, você é mandada embora. Se eu for, eu mandada embora. E aí, como é que eu pago minhas contas? Como é que eu faço isso? Tudo isso pesa. Né? Mas o que pesou mais foi a palavra de Deus. Eu posso ser prejudicada, mas eu vou ficar com a palavra de Deus. E é isso que Deus espera do seu povo. Eu posso até ser prejudicado, mas eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou pecar contra Deus. E eu penso que é o que Deus tem esperado do seu povo. Essa postura íntegra, fiel. Entendeu? O que que é certo? O que que Deus espera de mim? Eu vou fazer o que Deus espera. Eu vou fazer o que é certo. Ainda que eu possa ser prejudicado. Mas a palavra de Deus é o que vai prevalecer na minha vida. Que não empresta seu dinheiro visando lucro. Quantas pessoas que só visam o lucro não tem um pingo de compaixão. Ele está vendo que o outro já está numa dificuldade. Ele quer explorar mais ainda. Quem teme a Deus não faz isso, viu? Estorquir, lesar, se aproveitar da dificuldade de uma pessoa. Entendeu? Agir com injustiça. Ela está no desespero para vender algo. Eu vou jogar lá embaixo porque ela precisa de dinheiro. Cuidado. Ela está precisando de dinheiro. Eu vou emprestar para ela mais juros absurdos. Porque eu sei que ela está desesperada. A Bíblia está deixando claro. Cuidado. Isso é pecado. Quando você explora alguém. Quando você se aproveita do desespero de uma pessoa. Entendeu? Se é um pingo de misericórdia. Está errado. Quando você não para para olhar o lado do outro. A Bíblia diz para amar o seu próximo como a si mesmo. Entendeu? Como você se ama. Você quer uma coisa para você? Você quer que isso, que façam isso com você? O que você não quer que façam com você, não faça com ninguém, não. Não faça, não. Porque não vai terminar bem. Isso é um plantinho. E a Bíblia diz que tudo que uma pessoa plantar, ela vai colher. Tudo. Que não aceita suborno contra o inocente. Hã? Não aceita suborno contra o inocente. Eu já vi gente se associar a pessoas mentirosas, desonestas. E irem lá dar testemunho falso sobre uma coisa. Eu nunca vi esse tipo de gente terminar bem na vida. Nunca. Nunca vi. Está aqui, ó. Quem assim procede? Quem não faz isso? Se você não fizer isso, você nunca será abalado. Mas se você fizer, você será destruído. Destruído. Olha, eu... Você não quer ir lá ser minha testemunha e falar que você viu isso, isso, isso? Ah, eu vou. É mentira. É mentira. Cuidado. Cuidado. Quem não aceita suborno contra o inocente? Toda vez que você mente contra alguém, quando você levanta algo contra alguém injustamente, isso nunca termina bem. Às vezes a pessoa está colhendo algo e ela não se lembra do que ela falou, do que ela fez, das mentiras que ela inventou. Mas não adianta. Tem um ditado aí fora que diz, aqui se faz, aqui se paga. Aqui você planta e aqui você colhe. Você mentiu contra alguém ontem, caluniou, inventou uma mentira. Não teve temor para difamar. Isso vai voltar contra você. E pesado. Você aceitou suborno contra o inocente. Entendeu? Levantou um falso testemunho. Testemunhou mentiras. Isso vai voltar contra você. Você não quer colher coisas na tua vida? Não faça. Não faça. Hoje você prejudica o filho de alguém? Amanhã você vai sofrer por ver seu filho sendo prejudicado. Entendeu? Hoje você planta sofrimento na vida de uma pessoa, amanhã você vai colher. Hoje você não tem temor de trair o teu marido, trair a tua esposa, ou de sair com um homem casado, ou com uma mulher casada. Isso não fica assim no mundo espiritual. Isso não fica assim. Você não tem temor? É, você não pensa na dor do outro? Isso não vai ficar assim. A colheita é pesada. Compreendeu? Você hoje desvia o dinheiro, um dinheiro que não é teu? Você pega algo que não é teu? Isso não fica assim. Você vende algo para alguém que você sabe que não é bom? Você fornece um trabalho, você vai lá e presta um serviço para alguém e faz errado? Isso não fica assim. Você vai trocar a peça de um carro e você bota uma peça usada e diz que era nova? Isso não fica assim. Olha, presta atenção. É errado. É errado. Olha para a tua vida e observa as brechas, as coisas que não estão certas diante de Deus. A Bíblia está dizendo ainda que você seja prejudicado. Fica com a palavra. Que mantenha a palavra mesmo quando sai prejudicado. Faça o que é certo. Seja honesto, seja íntegro. Haja com justiça. Tenha temor. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado. Cuidado. Hoje você prejudica alguém. Amanhã isso volta pesado contra você. E talvez hoje, eu não sei, você está vivendo coisas que você esqueceu. Mas talvez foram coisas que você plantou. E elas têm voltado contra você. Elas têm voltado. Você tenta se sobressair sujando alguém? Isso não vai ficar assim. Crescer pisando em alguém? Isso não vai ficar assim. Conquistar algo puxando o tapete de alguém? Isso nunca acaba bem. Você quer se limpar? Sujando, prejudicando uma pessoa? Esqueça. Isso é anátema. É maldição. O fim das pessoas que fazem isso é destruição. Compreendeu? É sofrimento. É sofrimento. É sofrimento. Ainda que você saia prejudicado. Pega o que é teu. O que não é teu, não pega. Não faça ninguém chorar, porque você vai chorar. Não lesa ninguém. Não causa sofrimento em alguém, porque você... Isso vai voltar para você. Que mantenha a palavra mesmo quando sai prejudicado. Quem assim procede nunca será abalado. Quem assim procede, você sempre vai ver aquela pessoa por cabeça vencendo. Mas aquelas pessoas que não temem a Deus, que vão lá e estão fazendo o que é errado e não estão nem aí, estão plantando uma semente de destruição e sofrimento. E muito sofrimento, porque isso vai voltar. Aqui se faz, aqui se paga tudo que o homem plantar, diz a Bíblia. Isso vai colher. Isso vai colher. Entendeu? Aqui se faz, aqui se paga. Você planta, você colhe. Eu nunca vi uma pessoa que fez alguém chorar e prejudicou alguém terminar bem. Nunca. Nunca vi. Eu já vi pessoas sem nenhum temor. É, agirem de forma errada, ilícita. Mas o fim delas é sempre muita dor e sofrimento. Pensa a respeito. E aquilo que estiver errado na tua vida, conserta. Se você hoje está em um relacionamento com um homem ou com uma mulher que tem marido, tem esposa, vai procurar pedir a Deus, buscar a Deus, pedir perdão e pedir a Deus alguém que seja teu, um homem que seja teu, uma mulher que seja tua. Porque isso é pecado. Se hoje você tem lesado pessoas, extorquido. Cuidado. Muda a sua postura. Que mantém a palavra mesmo quando sai prejudicado, que obedece a Deus, ainda que pareça que será prejudicado, mas nunca será. Quem assim procede nunca será abalado. Tema a Deus. Se coloca dentro da vontade de Deus e começa a plantar uma boa semente se você não tem plantado. Porque não ignore o que você planta, você colhe. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. O que que aconteceu? Bom, bispo, desde que nós começamos a frequentar as reuniões, né? Nós estamos aprendendo a usar a fé. Eu conheço o Senhor Jesus há bastante tempo, mas através do programa da bispa, do Mudança de Vida Hoje, eu comecei a reconhecer que a minha fé estava sendo inutilizável. E aí eu comecei a frequentar as reuniões em busca disso. Senhor, eu preciso dessa fé. E mais que isso, eu preciso ter resultados com essa fé. Porque as circunstâncias vinham, eu mesmo servindo ao Senhor com toda a sinceridade, com toda a verdade, eu não conseguia resolver os problemas da minha vida. E um dos problemas que nos surpreenderam nesses últimos dias foi uma enfermidade que apareceu nos olhos da minha filha, que é assim como um tersol que aparece, mas no caso dela, aquilo começou a se agravar, entrou num processo infeccioso, de um tersol passou pra dois, no olho direito, depois foi pra três, no olho esquerdo, e os dois olhos ficaram com vários tersóis, que eles chamam de calazo, né? E entrou num processo infeccioso gravíssimo, e estava infeccionando a córnea. E eu o levei de primeiro momento num médico da família, o nosso oftalmologista, ele deu uma medicação, nós fizemos o tratamento certinho, aquilo deu uma melhorada, mas aí não resolveu, ele chegou em mim e falou, ó, mãe, isso aí é assim mesmo, não tem cura, isso vem e volta, isso é muito difícil, nós vamos ter que tirar isso daí, mas vai voltar. E aí no momento nós não aceitamos aquilo, nem eu, nem ela, e ele falou, olha, e o preço é tanto. Aí eu saí de lá, ela olhou pra mim e falou, mãe, em nome de Jesus, eu não vou operar. Eu falei, amém, eu concordo. Aí procurei um segundo médico, médica, né? E aí ela entrou com uma outra medicação também, fortíssima, aquilo também deu uma amenizada, quando nós vimos, voltava pior, que era uma bactéria muito, muito insistente, então agravou o quadro, enfim. Aí eu falei, senhor, eu aprendi aqui que a fé natural, ela move só o natural, eu preciso de uma fé sobrenatural, me ajuda. Aí, numa das sextas-feiras, até que nós estávamos aqui em jejum, ainda no projeto de conquista, eu vim aqui na madrugada, fiquei no primeiro horário, eu falei, senhor, agora eu preciso de direção, porque eu fui nos médicos e não resolveu. Eu preciso que o senhor me fale, porque estava cada vez pior, ela ia para a escola, ficava lacrimejando os olhos, e as professoras falavam, sua mãe já te levou no médico, já fez alguma coisa, porque estava ficando feio mesmo. E aí eu falei, senhor, agora eu preciso de direção, porque eu não sei o que fazer. Para resumir, todo o quadro infeccioso, graças a Deus, o senhor enviou essa provisão, porque eu falei, senhor, eu sei que o senhor é poderoso para curar instantaneamente, mas se o senhor quiser usar os médicos, eu topo, né? E aí curou aquela infecção, mas o calazo estava presente. Os outros calazos, os menorzinhos foram saindo, e ficou um que era o mais feio, e aí o médico falou, olha, mãe, agora não tem jeito, agora nós vamos ter que operar, porque esse aí não quer sair, né? Aí eu olhei para ele, eu falei, doutor, e se o senhor marcar a cirurgia, e no dia da cirurgia eu chegar aqui, não tem nada para o senhor operar? Ele falou, mãe, essas coisas não acontecem, não somem assim, tipo, olha, tomou tanto medicamento, vai sair agora. Eu falei, mas doutor, eu creio. ele falou, olha, se isso acontecer, você me fala o nome do santo, que aí eu conto para todo mundo. Eu falei, feito, eu topo. E aí eu falei, senhor, agora eu estou, me ajuda, sou eu o senhor agora. E aí, quarta-feira, isso seria, isso era 15 dias atrás, quarta-feira agora, dentro do centro cirúrgico do HB, para a honra e glória do senhor Jesus, ele procurou, procurou, ele não acreditava, virou o olho da menina do avesso, ele falou, mãe, isso aqui está muito bom, como melhorou. Ele falou, olha, desculpa trazer vocês aqui, mas eu não tenho o que operar, não tem nada. Não tem mais nada aí dentro, né? E eu olhei para ela assim, eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Eu falei, o senhor lembra, o senhor falou para mim, que era para eu falar o nome do meu santo, eu falei, o nome do meu santo é Jesus. Ele falou, nossa, esse é forte, esse é forte. Eu falei, ele é mesmo. Eu falei, eu creio na medicina, eu agradeço a medicina, tudo que o senhor fez, mas há uma força, que ela move tudo, é a força da fé. E a minha fé está no senhor Jesus. E ele falou, é, eu precisei dessa forcinha mesmo, essa forcinha foi boa, né? Então, está aqui a Brenda, ela ainda continua em acompanhamento, mas para a honra e glória do senhor Jesus, não tem mais calaz nenhum, não tem mais, é um tipo de um tumorzinho, não tem mais nada. Então, para quem chegou aqui sem uma fé inútil, isso para mim, gente, vocês não sabem a dimensão que tem, porque eu queria contar para todo mundo. Eu saí depois lá para marcar a consulta, eu ia contando, olha, sabe o que aconteceu, né? Eu pus na internet, no meu Facebook, Jesus fez isso. Então, eu estou assim, eu cheguei aqui, saí de lá do HB, vim para cá, encontrei o pastor Rodrigo, pastor Rodrigo, eu vim agradecer o senhor, só precisa saber. Então, eu quero contar para todo mundo o que o senhor fez, e eu sei que muito mais ele vai fazer na minha vida, na vida do meu marido, porque essa fé eu não deixo mais, a fé no meu senhor, a fé viva, real, que eu precisava muito disso, eu fiquei anos, vocês não têm ideia do que é anos, você viver uma fé que não move nada, é triste, é angustiante, então, estou muito feliz com o senhor, estou muito feliz com essa fé, estou aprendendo ainda, mas em nome de Jesus, vocês vão ver muito a minha cara aqui em cima, porque eu vou ter muito testemunho para... está ligado em nome de Jesus, para Jesus. Segundo jejum, para a grande vitória. Com início na segunda-feira, dia 14 de novembro, às 19h30, e encerramento na terça, dia 15, das 7h às 8h da manhã, com a unção nos carros, e o senhor, concederá o desejo do teu coração, Deus vai te honrar com coisas grandes, acredite, 12 horas de clamor e oração sem cessar, buscando a materialização de todos os propósitos e projetos, e eles vão acontecer, Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda gente. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra cause temor, despertamento, e que essa pessoa, meu Deus querido, onde ela estiver agora, meu pai, que o espírito de temor, tome conta da vida dela. Ó Deus de Israel, que nesse momento, Jesus, ela seja movida, e que ela decida, Deus Santo, mudar, se posicionar diferente, não continuar nessa direção, pai, porque, se ela tem caminhado da direção errada, agindo contrário a tua palavra, o fim é sofrimento, é destruição, é fracasso, derrota, humilhação, fundo de poço, pai, ajuda ela a acordar, se despertar, e mudar a conduta, se posicionar como o Senhor espera, que haja temor e transformação, através dessa palavra, que essa vida realmente seja, transformada, convertida ao Senhor, abençoa lares, famílias, e todos que nos pedem, orações por cartas, e mês e diz que vida, eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, quando ela beber dessa água, que o espírito dela mude, que ela decida, mudar de vida, temer ao Senhor, acima de qualquer coisa, abençoa os meus amigos, e companheiros semeadores, que essas vidas, sejam prosperadas, abençoadas, despertadas, oh meu Deus, prospera abundantemente, os nossos semeadores, que tenham para emprestar, e não tomem emprestado, porque tem semeado no teu reino, desperta mais semeadores, porque é sabido, que uma pessoa que planta, no teu reino, ah como ela colhe, as tuas promessas, onde esse programa estiver chegando, meu pai, que salvação, libertação, despertamento, temor, estejam chegando, em nome de Jesus, eu abençoo a todos, agora com esse entendimento, amém, amém, e amém, graças a Deus, olha aqui, em Gálatas 6, no 7, não se deixem enganar, de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isto também seifará, quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, continue fazendo o bem, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem, você tem tido oportunidade, de fazer o bem, faça, e não se canse, plante bênção, planta o que é bom, amém, olha o descrito de vida, que pode ligar para nós, Celso Garcia 7, 77 no Braz, é onde eu fico, onde vou estar neste domingo, às nove, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus, na segunda-feira, às 19h30, com o segundo jejum da grande vitória, e não paramos, esteja entre nós, estamos aqui para te ajudar, se ele não vier, se o senhor não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida, um bom dia, amém. e mudança de vida, um bom dia, e mudança de vida, e mudança de vida,